Desejar boas-vindas ao Isaac, que tenha uma passagem brilhante aqui pela América, jogador com um futuro muito promissor, uma estreia muito, uma transição profissional muito bonita lá no Grêmio, que a alegria dele seja a alegria da nação americana. Boas-vindas, Isaac. Obrigado. Isaac, primeiramente, muito bem-vindo à América, que você possa ter muito sucesso nessa trajetória pelo Grêmio. E como que foi receber o convite da diretoria americana para poder fazer parte do clube? Obrigado. Bom, o convite chegou através do empresário, que comentou que tinha o interesse do América e não pensei duas vezes, aceitei o desafio e espero ser muito feliz aqui. Como que foi a recepção do grupo nesses primeiros dias? Um grupo que já vem consolidado desde a temporada passada. e como foi a sua percepção nesses primeiros dias? Estou recebido muito bem, até agradeço pela receptividade que tiveram comigo. E estão me deixando bem à vontade nos treinamentos, fora dos treinamentos também, me ajudando em todas as questões de apartamento, de conhecer a cidade. Então, estou muito feliz e agradecido pela forma no qual me trataram aqui. E quais são as suas expectativas para essa sequência de Série A, um ano importante que o América busca, pela primeira vez, conseguir permanecer na primeira divisão? Como que está essa sua expectativa também para trabalhar com o técnico do Valerio Mancini? As expectativas são as melhores possíveis e acho que não foge muito do pensamento de todos, que é fazer uma grande Série A. E acredito que o professor Mancini vai nos ajudar a fazer um grande ano. Você adquiriu uma experiência muito importante no Grêmio, com a clube que te formou. Teve uma sequência boa de partidas na temporada passada, inclusive com os jogos de Série A, Copa Libertadores. Quanto que isso pode te ajudar nesse desafio agora pela América? Sim, eu tive uma passagem muito boa no Grêmio. E acredito que a minha passagem no Fortaleza também serve como aprendizado. Então, me vejo cada vez melhor, não só no futebol, mas como ser humano. E, como disse anteriormente, espero fazer um grande ano, não só eu, mas todos os meus companheiros também. E estou aqui para ajudar todos. Vamos agora para algumas perguntas que a gente recebeu da imprensa. Lucas Barbosa, do Esporte News Mundo, perguntando qual é o seu estilo de jogo, posicionamentos, características, como você se define taticamente? Bom, eu sou meia, armador, minha base eu fiz toda como meia. Porém, na Série A, alguns jogos, o professor Renato me colocava de falso 9, que era uma função onde ele gostava de me ver jogando. E acabei atuando, mas a minha posição de origem é meia. Meia gosta de pisar na área, gosta de fazer gol. E é isso, mas estou aqui para ajudar. O meu professor achar melhor, eu vou dar o meu melhor. E do que você já pode observar nos Jogos do América, como você se imagina dentro da equipe? É complicado falar como a gente se imagina. Acho que isso aí é uma tarefa do professor, né? Ver aonde pode me encaixar. Mas, como eu disse anteriormente, estou aqui para ajudar. E onde ele preferir me colocar, eu vou estar à disposição e dar o meu máximo para poder ajudar o América da melhor forma possível. Pergunta do Igor Vorejano, do Sporting News Moon, também. Isaac, o América já contratou alguns outros atletas da parte ofensiva, além de você. E também possui no elenco alguns jogadores mais experientes, outros jovens em ascensão, que também são dessa posição. Qual que é o seu diferencial para tentar buscar seu espaço dentro da equipe do Coelho? Acredito que cada um tem seu diferencial, dependendo do jogador. Então, acho que cabe a mim treinar, fazer o meu melhor. E deixo isso na nossa professora. Estou aqui para ajudar e dar o meu máximo. Você já fez alguns treinos nessa chegada, nessa semana. Como você se sente fisicamente nesse início de trajetória? Fisicamente eu estou voltando do Covid, então acabo sentindo um pouco, mas estou me recuperando. Então, acho que em mais uma semana eu vou estar pronto. Para finalizar, Isaac, qual é o recado que você deixa para a nação americana? O recado é, pode esperar de mim um atleta que vou dar sempre o meu melhor, sempre o máximo para poder ajudar a equipe e os meus companheiros. E é isso. O que é o meu melhor? O que é o meu melhor?